Você me tirou o chão E eu fiquei sem jeito de pisar Você me deu a mão E eu não pude evitar De me apaixonar assim Não sei se chega a ser amor Mas algo mudou em mim E me transformou Você me tirou o chão E eu fiquei sem jeito de pisar Você me deu a mão E eu não pude evitar De me apaixonar assim Não sei se chega a ser amor Mas algo mudou em mim E me transformou Não sei se chega a ser amor 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 Não sei se chega a ser amor